E aí o Ney, o Tinga sinaliza, pede pra passar, veio o Ney, opa, o Chavesson na dividida, levantou o Ney, é falta pro Internacional aqui do lado direito, na intermediária, caiu ali, de mau jeito o Ney, né? Quando ele caiu, ele caiu com o quadril no chão, repare, ó, ele vai subir aí, ó, quando ele cai, ele cai com o corpo todo, o peso concentrado ali na região do quadril. O Juliano também tá ali perto da bola, o Juliano passa, o D'Alessandro vai ficar pra cobrança, ergueu a bola alta, segunda trave, o toque do índio pra trás, chegou tirando, olha a sobra! Gol do Internacional! Wilson Matias na marca de nove minutos! Festa da torcida colorada em pleno Morumbi! Olha o toque de cabeça do índio pra trás, a chegada ali do Bolívar, ele não alcança na dividida com o zagueiro, a bola passa, o Wilson Matias chegou livre, né? De frente, soltou a bomba de pé direito! O Internacional abre o placar no Morumbi logo a nove minutos de jogo, veja de novo, vai chegar ali o índio, vai ajeitar pra trás, a bola passa pelo Bolívar, mas não passa pelo Matias! 1 a 0! E também com o Kleber Santana, agora há pouco ele disse, você precisa entrar no jogo. O Arco tá pegando uma falta fora do lance ali em cima do Dagoberto, quando foi feito o lançamento, o Dagoberto caiu ali no meio do caminho, o Arco não só deu a falta, como está exibindo o cartão amarelo para o Ney. Camisa número 4, o Xandão só vai chegando agora, Lá vem a bola erguida na área, Kleber Santana! Gol do São Paulo! Kleber Santana! O time do Internacional vai todo pra cima do Bandeira! Queriam a marcação e o impedimento, o Bandeira correu pro meio, Marco Antônio Martins! Você está revendo a cobrança, bola pra dentro da área, Kleber Santana! Empata o jogo na marca de 19 minutos aqui no Monobí! 1 a 1, tá tudo igual! Você tá revendo aí por todos os ângulos, o Kleber Santana apareceu sozinho ali na frente do goleiro! O pessoal do Inter continua em cima do Bandeira reclamando, mas está confirmado o gol aqui no Monobí para Kleber Santana! A bola para o Tinga ali na entrada da área, deixou a bola passar, Juliano, Leandro, Damião, vem o Rogério por cobertura! Gol do Internacional! Leandro Damião! Ele faz os bigodes ali pra homenagear o pai mais uma vez! Na boa jogada do Inter na entrada da grande área, bola rolada pelo Juliano! E teve muita categoria o Leandro Damião! Olha só, a jogada começa no lateral aqui pela direita! O Tinga, aí o Juliano, e olha o toque por baixo da bola do Leandro Damião pra tirar o Rogério Senna da jogada! O Internacional de novo na frente! 38 minutos, primeiro tempo, Leandro Damião, frieza de artilheiro, categoria de artilheiro! Um para o São Paulo, dois para o Internacional, Maurício Noriega! Olha o Wilson Matias, boa bola ali pro Juliano, daí pro Tinga! Posição legal dentro da grande área, foi pro fundo lá, vem cruzamento, a bola vai passando, O D'Alessandro não domina, Juliano, a batida! Gol! Gol do Internacional! Juliano! O garoto talismão faz vibrar o torcedor colorado aqui no Morumbi! No lançamento que começou pelo lado direito, você vai ver com o Tinga, ele rolou a bola por dentro, O D'Alessandro teve a primeira chance e não conseguiu finalizar, E aí o Juliano, no meio de um monte de gente, cutucou pra colocar mais um gol no placar! Três para o Internacional, um para o São Paulo, Estamos revendo por todos os ângulos, Juliano! O Internacional amplia vantagem, Maurício Noriega! Se marcado esse time do Internacional, já é difícil de ser parado, Sem ninguém marcando, fica muito fácil!